Essa é a última medição e por conta de tudo o que foi medido nas medições anteriores, por conta de todas as atitudes tomadas de recuperação, de correção, de prevenção, vamos anotar pelo boletim de medição as informações dadas pelos procedimentos de trabalho, quer dizer, na forma do procedimento de trabalho, as informações dadas pela coleta, que foi conseguida pela equipe de aferição e de apontamento de obra ou de projeto, lançando na ferramenta e vendo se nós fechamos o projeto dentro da expectativa original. Sétima medição, última medição do projeto, preparação do boletim de serviço, conforme tão exaustivamente negociado, metas novas, promessas, vamos ver aqui, e o dinheiro chegou como deveria, o monitoramento aconteceu como deveria e a atividade 10 também aconteceu como deveria, mas ela acabou mais tarde. Ela acabou mais tarde e acabou no dia 12 de março de 2018. Por conta disso, a turma interna administrativa começou o trabalho no dia 13 de março de 2018 e concluiu mesmo no dia 21 de março. Na verdade, por um acerto interno, ela concluiu no dia 20 de março de 2018. Mas ela não ficou por fazer nada, ela de fato concluiu e de fato consumiu as 64 horas previstas. Externas ou internas extras ou normais, ela concluiu. E aqui, a atividade 10 concluiu todos os volumes, ou seja, toda a produção necessária, seja em quilômetros, seja em metros quadrados, seja em percentual, e ela gastou 80 horas sem atrapalhar as demais. É claro que com isso nós temos que verificar também os custos. O monitoramento ficou um pouco mais caro, pela atenção especial que ele deu. O fechamento ficou mais barato, porque sendo mais reduzido, algumas coisas foram passadas para outro departamento, alguma coisa foi feita e reduzindo o prazo também reduziu o seu custo. Nesse caso aqui seria o custo no período. A atividade 10, que começou e acabou dentro da expectativa, acabou um pouco mais tarde, ela consumiu 6.200. Ou seja, as metas foram atingidas com um pouco de custo, e é claro que o fechamento está com saldo zero, ou seja, não precisa mais de verba. fechou no valor de 1.200 tudo o que tinha a fazer e não tem mais nada a fazer. Sendo as informações fechadas e auditadas, a gente volta. A última versão aqui é a versão 7, final do projeto. Eu tenho que recalcular tudo para ver quais são os parâmetros finais desse projeto, mas é possível ver que a linha pontilhada acontece aqui. A esquerda é passado, a direita não temos nada colorido. Vamos ampliar a escala para dia e vamos até o final para ver se temos alguma surpresa aqui. Aqui é o fim real, aqui é o fim projetado. Parece que um dia antes, fechamento, encerramento era desse tamanho em prazo, foi reduzido e talvez isso tenha ajudado. Vamos recalcular todo o trabalho que foi produzido para que os indicadores de desempenho, os indicadores futuros apareçam. Então, aqui nós temos a medição concluída, atualizada e, é claro, eu tenho que vir aqui e dizer que é a final. Eu posso escrever 7, posso escrever final, alguma coisa eu tenho que escrever aqui para dizer que essa é a história de desempenho período a período do nosso projeto. Esse é o quadro final do nosso planejamento futuro, ou seja, não há mais futuro, encerramos o projeto, não há proposta de serviços para o próximo período. Os resultados, os indicadores, as atitudes e, por fim, o replanejamento desta medição. Não há mais resultados para a tomada de decisões, agora temos resultados para a análise histórica do projeto. São 7 layouts, não existem só 7, não existem só 7 formas de avaliação, mas aqui podemos ver que o desembolso previsto e o desembolso real do projeto nos dará lições futuras. A curva S, do custo base com o custo efetivamente praticado, o custo previsto, o custo praticado, se colocado aqui de forma didática na escala de dias, sem valores apresentados escritos, nós teríamos, ilustrativamente, que o azul esteve sempre depois do cinza, mas ao final chegam juntos. Em um momento aqui, o azul foi maior que o cinza, ele aconteceu em um momento mais intenso, mais cedo que o cinza. Curva de lição aprendida, curva da banana, alguma coisa aqui tem que ser revista dentro do projeto, vamos ver aqui fluxo de caixa. Ele manteve o fluxo de caixa sempre positivo e parece que termina com o saldo de alguma coisa, de 3 mil, alguma coisa assim. O saldo aqui ainda é, a linha pontilhada é hoje, parece que temos um saldo aqui. Vamos ver o EVM, temos 1 e 1, vamos olhar melhor, temos 1 e 1,01. Parece que nós temos 1% gasto a menos para produzir o que era para ter sido produzido nessa metodologia de valor agregado por moeda, por valor financeiro, por volume, o que nós produzimos é o que nós tínhamos que produzir, quer seja representado em custo, quer seja em tempo. Vamos ver aqui, time deviation, não temos nenhuma referência porque já acabou o projeto. E quanto a tendência, que é apenas histórico, vamos dar uma olhada, porque já acabou o projeto, vamos ver como é que se comportou esse projeto ao longo de sua vida. Resgatando aqui a versão 8, que é a última medição desse projeto, recalculando, vamos ver como se comportou. Vamos ver como se comportou, mês a mês, nas nossas medições. Vamos ver aqui. Nós tivemos, parece um saldo, uma variação de menos 270, um dia um pouco mais caro, o restante dentro de uma variação para um custo de 67.270, é uma pequena variação. Quanto aqui no prazo, zero seria a meta, menos 1, menos 2, menos 2, menos 2, o projeto sempre se manteve dentro do prazo contratual, dois dias em sete meses, não é uma coisa assim tão boa, mas é no limite, no limite. Fechamos em dois dias. São sete elementos, e não só são sete que existem, mas são sete elementos que nos permitiram tomar decisões no que diz respeito ao custo, aos gastos, e também nas expectativas de produção, tempo de produção, empenho e compromissos futuros daquele pessoal que participou e produziu do pacote 1, do pacote 2, e até mesmo da equipe de monitoramento e controle. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.